Vigilância atenta também do Camisola 17, Ucrânia e o golo de Portugal, não, a bola não entra, vai entrar agora. Marca Portugal aos 2 minutos, minuto e meio, para ser mais exato, e é Pedro Correia que grande estreia neste Campeonato da Europa. Ainda não tinha cumprido qualquer minuto no torneio, hoje chamava o 11 por Helio Sousa, Helena bastou um minuto e meio para colocar a bola lá dentro, não foi a primeira, foi a... Portugal, bola movimentada, tentativa de remate e acaba mesmo por entrar na baliza da Ucrânia. Agora foi Jota, João Filipe a marcar, minuto 19 aumenta a vantagem e a equipa de Portugal no seguimento. Acredito que do lado contrário o Trinca faça o mesmo e é importantíssimo para a tal retura. E mais uma oportunidade, 3 a 0, 3 a 0 para Portugal, 21 minutos, Portugal a golear nesta altura à seleção ucraniana, com Jota a voltar a marcar, num curto espaço de tempo, 2 minutos. Aproveitar, ainda não saiu o passo, vai ser o remate e dá golo, 4 a 0 para Portugal, golo agora de Trincão. Francisco Trincão a marcar o seu primeiro nesta meia-final do Campeonato da Europa, mas é já o seu terceiro golo na prova. É, muito bem. A entrada do Jota e do Pedro Correia salvou... E foram eles que marcaram, marcaram os 3. E agora bom passo também para a entrada de Ruben Vinagre, cruzamento e vai ser mais um. Mais um de Portugal a bizarro também neste encontro Francisco Trincão e a Ucrânia a desmoronar-se por completo. Portugal entra por todos os lados e o trio da frente...